Música Cara, eu tô emocionado porque eu sei que a corrida sprint não é nem a principal, mas a fase era dura, então eu tô tão emocionado até mais do que a minha primeira vitória, eu tô muito feliz, eu tava precisando muito dessa vitória e larguei determinado a isso, acho que eu fiz um trabalho bom, a equipe trabalhou bem no pitch, estratégia perfeita E agora trabalhar ainda mais, que a gente tá longe ainda, mas a gente chegou bem mais perto Música Música